E aí, vamos conversar? Vamos conversar o que foi que aconteceu ontem que eu fiquei triste. Eu fiquei triste mesmo. Primeiro que eu descobri que uma conhecida minha, não chega a ser uma amiga, faleceu ela e o esposo de acidente de carro. Já fiquei reflexiva pensando que essa vida é muito sensível e muito curta para a gente ficar de mimimi, enrolando e não viver em tensão. Ela e o esposo de acidente de carro. Já fiquei reflexiva pensando que essa vida é muito sensível e muito curta para a gente ficar de mimimi, enrolando e não viver em tensão. Segunda coisa, mensagens que eu recebo de famílias e adolescentes pedindo ajuda. Adolescentes que tentaram suicídio. E eu tenho um clamor para fazer, mas é literalmente um clamor, é um pedido de ajuda. Se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é coach, se você trabalha desenvolvendo pessoas, pelo amor de Deus, pelo amor do universo, eu não sei o que você acredita, mas assim, vem para a internet. Vem para a internet trazer conteúdo de valor. Vem para a internet começar a gerar conteúdo através de vídeos em especial, porque essa nova geração não é muito de ler, não vou falar que não gosta de ler, porque eles gostam sim de ler, mas o negócio é vídeo e é YouTube. Por favor, publique conteúdo de valor. Pega o conteúdo que você tem, que você cobra para fazer um atendimento, que você cobra, sei lá, para dar uma palestra e coloque na internet gratuitamente. Veja o que eu faço no YouTube e no Instagram, copia, óbvio, com o seu jeito, mas vai lá e faz. Vamos levar conteúdo de valor para ajudar pessoas, porque quão mais conteúdo de valor tiver na internet, esse conteúdo vai chegar até esses adolescentes, esse conteúdo vai chegar até a família e a gente não vai ter notícias como essa. Vai diminuir. Então, literalmente, é um clamor. Por favor, por favor, vem junto comigo nessa, de gerar conteúdo de valor para a gente ajudar pessoas. Eu quero saber. Você topa? Você topa vir comigo nessa? E, ó, lembra de uma coisa, não é sobre você. Ai, mas como é que eu vou ficar? Ai, que tá descabelada, tua colheira não é sobre você. É sobre como a sua mensagem, o seu conhecimento pode ajudar uma pessoa. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E aí eu te pergunto, você topa vir comigo nessa?